Ah, mano, não acredito, velho. Ah, não acredito, mano. O que tá fazendo aqui, ô, Esmigo? O que você tá fazendo aqui? Não, não vou perder meu tempo com você, não. Vamos armar uma pra você vagabunda? Vamos lá, vamos lá. Essa aqui, essa... Vai, mano, vai. Essa dói. Essa aqui ele vai... Vamos ver como a gente vai fazer, Boca, mas vem atenção. Vamos levar ele lá naquele fundão lá pra trás. Eu não sei se o carro vai, mas a gente vai tentar ele. Ele tá vindo ali, galera. Tá vindo, né? Tá vindo. Não, mostra essas armas, deixa ele ver. E a gente tá com duas... Airsoft, né, galera? Essa aqui é uma Airsoft. Só que eu perdi a ponta laranja. Vamos arrastar ele lá pro mato. E aqui, galera, eu tenho uma... Não, pode deixar, eu tô dirigindo. Eu tenho uma corrente. E aqui tem dois cadeados que eu comprei nesse intuito, né, mano? A gente prendeu o Esmigo. A gente vai ter que fazer uma casinha pra ele. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos levar ele lá pra aquele matão. Prender ele. Aí ele nunca mais vai incomodar. Nem que a gente tenha que arrastar esse bicho pro balneário preso, mano. Claro, acho que tem que merecer. Pô, tá louco, mano? Me deu um soplão no nariz ontem. Então vamos arrastar ele lá naquele terrão lá. Pode ser? Bora. Ele tá vindo aí atrás, galera. Olha a luz da moto dele ali, ó. Tá vendo? Tá aqui no canto, viu? Tá ali no canto, né? Não, não. Deixa ele ver, viu? Ó, eu vou descer por aqui. Tu dá a volta por frente do carro aqui, tá ligado? Uhum. E aí você vai por trás dele. Entendeu? Uhum. Você vai por trás. Porque ele vai querer me atacar. Galera, seguinte, troquei de câmera. Coloquei uma GoPro na cabeça do box trailer porque eu vou ter que pegar a pau, né, mano? Certeza que ele vai me avançar. Então, tipo assim, ó. A gente montou uma tática assim, ó. Desci do carro, já vou. O 38 na cara dele. Você dá a volta por aqui. E aí, mano, tentamos fazer ele se render. Se ele não se render, você vai ter que algemar, mano, eu acho. Você consegue fazer essa função? Não, eu acho. Aqui tem um cadeado, ó. Olha só. Carregou? Tá carregado, ó. É só tirar. Aqui tem um cadeado. Uhum. Abre esse cadeado já. Vou abrir esse aqui. Meu Deus, eu sei como é que eu vou abrir. Então, mano, vai ter que dar um jeito. Fio a unha aqui, ó. Vou tirar a chave do cadeado. Consegue? Olha aqui. Ele tá vindo? Ele tá vindo? Dá uma olhada aí. Tá ali, ó, Luizinha. Fechou. Não vai perder essa chave, senão fodeu. Não conseguiu, viado? Não. Ele não tem que tirar essa chave aí. Conseguiu? Não. É que eu tentei. Pera aí, mano. Ó, aqui eu consegui. Aqui eu vou conseguir. Fechar com isso aqui, ó. Aham. Ó, presta bem atenção. A corrente vai funcionar assim, ó. Bota as tuas mãos aí. Bota as tuas mãos assim. Você vai passar assim, ó, na mão dele, ó. Passa mais, querendo, agora. Passou aqui, vim com o cadeado aqui, entendeu? Aham. Nossa, eu acertei embaixo. Mano, tipo, eu acho que eu que vou ter que perder, você vai ter que segurar com as duas armas. Pode ser? Aham. Deixa comigo essa parte. Olha a sua chave ali. Cara, a chave, fala que eu não posso olhar ali. Me dá um cadeado, me dá um cadeado. Essa aqui é a chave. E, mano, só atira se eu mandar, beleza? Sure. Atira mais nas pernas, tá legal? Pra não estragar o rosto. Aham. Olha, tá vindo? Olha lá. É aqui? Não, vamos entrar no mato, né, gato? Sure. Vamos entrar lá naquele pico do matão lá. E essa aqui? Tá, fechou. Bota ali. Bote ali. Essa câmera aqui, eu vou jogar pra trás aqui. Sure. E é isso, galera. Ele vai levar o que é bom, né? Vai levar o que é bom, galera. E esse 38 aqui, ó, ele não sabe a dor que é, tá? Poxa, também tem várias vezes. Isso aqui, galera, isso aqui machuca, hein? Dá aquela... Tá, fechou. É isso. Qualquer coisa, mano, vamos sair e pegar ele no pernão mesmo. Não vamos deixar ele escapar. É isso. Poxa! É o que é que é que é que é que é? Aham? É o que é que é que é que é? Não entendi. É o que é 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 de vaca, eu acho. Sério? É fora. Cuidado o golzinho aqui nessas estradas, mais... Pôr aí, pôr aí. Tá falando alguma coisa ali? Não, não. Ele já pronto uma pra mais também, mas... Bom, nesse fim de mundo aqui, ele tá fudido. Aqui ele é bom, hoje é o dia bom pra dar lima na pia. Meu, quero pegar, filho. Era só um. Aí, ó. É agora, é agora, é agora. Ó, essa aqui era de que aí? Essa aí era da Jana. Ó, já tomei um tiranço aqui também. É só na hora que tu mandar? É só na hora que tu mandar? Nem se compara com 38. Ó, 358 é 10, mas é mais forte, né? Tô chegando já. E aí, é de boa? É de boa? Por que tá com uma cara, Fê? Ai! Melhor levar só uma, né? Tá preparado? Tá preparado. Espera, espera, espera o meu comando. Ele tá vindo, ele tá vindo, esconde, esconde. É de boa. Desce da moto. Desce da moto. Tá bom, vou descer. Vou descer. Você conhece essa arma aqui? Não. Desce da moto. Calma, meu. Meu Deus. E agora rapaz, tu não ta tirando mais? Por que tirar a mochila? Tu não precisa ter medo, vai ver a dor rapaz, vai ver Eita porra, deixa eu dar uma mochila Não, não, agora tira a mochila, tira a mochila rapaz Dá uma outra na perna, dá uma Tira a mochila mano, senão você vai levar mais sumo Eu vou tirar só nas pernas, tira a mochila, tira a mochila Segura, conta a arma boca Segura aqui, eita não se mexe tá mano Bote as mãos pra trás Bote as mãos pra trás, tu não tenta se avançar Deixa na mira mano, bote as mãos pra trás aí Viado, se tu me avançar, eu vou me defender Deixa a mochila na moto, se tu me avançar eu vou me defender Vai mano Só pra tu ver o que vai acontecer, ó Meu caralho Fica ligado, bota as mãos pra trás Tá bom mano Deita no chão e bota as mãos pra trás Eu vou te dar uma palada Se tu me avançar igual ontem, tu me ferrou meu cubodelo Vai mano, vai Vai mano Vai mano Sai fora Deita no chão Atira a boca Fica ligado É da cabeça Quê Fica aí rapariga, tu não é o bonzão? Deita no chão, tu não é o bonzão rapa Bota as mãos pra trás, deixa lá, tá aqui ó Bota as mãos pra trás Vai rapaz, quer que eu vou lá buscar? Ei, bota as mãos pra trás Quer que eu vou lá buscar? Ei, bota as mãos pra trás, bota as mãos pra trás aqui Tu acha que vai correr? Vai, quero ver se tem Bota as mãos pra trás, cara Não tem aí, filho É aí, dá soco na cara dos outros, né rapaz? Quero ver se é bem, homem Vai, tomou três, rapinha Tu não é homem? Não adianta correr de mim, filho, tu não consegue? Ei, 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 não se mexe Não se mexe Não se mexe, rapaz Olha pro teu lado aqui, ó Não se mexe Tá bom, não atida mais Tá doendo, cara Tu disse que não dói? Vem, vem Bora Não tenta correr Não tenta correr Pra que correr, viado? Não adianta correr, filho Eu só vou me cobrar o que você fez comigo ontem, cara O cara é afogado da porra, mano Nunca vi um cara assim Eu só vou me cobrar o que tu fez ontem, cara Meu, fiz vontade de dar mais um Vai ficar avacalhando com nós aí, cara Até quando? Eu avacalhando, mano Vai avacalhando, pô Vai vigir a tua vida Deixa eu ir em paz É só pagar meu dinheiro, galera Você deixou lá, meu 38? Deixei ali Voltei no chão e vim coçando aqui, ó É que é uma palhaçada que tu fez, ô, amigo Quando tu vai virar homem, mano? Vira homem, rapaz Quando tu vai virar homem? Tás achando que tu ia fugir do bocadinho? Ô, tu viu? Peguei no corrente não, filho Não tem Nada a ver machucado Nada a ver Tu não disse que doia o tiro? Tu não disse? Já vai se acostumando Cala a sua mão na cabeça, mano Caminha, rapaz Vai que nem homem, rapaz Vai Vai que tu vai levar, vai Acelera o passo, vai Cala a boca Cala a boca, pode dar uma Nossa, mano, mandou cala a boca Meu, que vontade, mano Tu não gostar de judiar de nós? Vira aí, rapaz Espera aí, de onde? Vai lá pegar o 38 Pega lá o 38 Cara focado, mano Nunca vi um cara assim Tomou umas 3, 10 aqui, ó Só uns 3 38 aqui, ó Pesadão, mano Só atira Tá louco, mano Da onde se viu o cara Dar soco no nariz do cara, mano Ele tá tentando fugir? Tá bom, mano Eu ia fugir como? Só prendi ele Toma aqui, então, ó É o seguinte, irmão É o seguinte Olha aqui Deixa eu levantar, mano Você não vale um tiro desse aqui Ah, não Tu me deu vários tiros Sai fora, não Sai fora Meu Deus, eu sei Senta aí, viado Senta, mano Você não tá me escutando? Senta aí Senta, ó Pega aí Vai Volta a arma, volta a arma Volta a arma, ai Volta a arma, ai minha perna Ele pegou a arma Ai mano Meu Deus Não acertei treinando Aquela porra lá só tem super munição Ô amigo Melhor que sair do mato Olha a corrente ali Ele está aqui no mato Eu acho que eu achei Ele Aqui tem um carrinho É aqui mesmo Calma, calma, deixa eu ver na frente Segura a corrente Segura a corrente Boca, volta pro carro Volta pro carro que eu vou caçar ele Volta pro carro, espera lá Seguinte, faz o seguinte, nós vamos ter que prender a perna dele com essa corrente Não teve como pegar Tem que ver o jeito certo mano, eu tô fazendo errado Ó, vai lá, destrava o cadeado Eu vou tentar pegar ele Eu acho que nós amarramos a perna aqui ó Bem aqui ó, desse jeito aqui E amarra uma na árvore E deixa ele amarrado pela perna Porque pelos braços ele vai conseguir fugir Porque a corrente não é uma... A chave tá no teu bolso Não mano, eu acho que... Será? Não, aqui tem mais um cadeado Abre os dois cadeados Nós vamos tentar prender ele na árvore Tá, seguinte É a chave da casa mano Vai, volta pro carro lá Tá vendo? Volta pro carro lá Vai fora Tu quer trocar tiro mesmo? Não, não vou trocar tiro Então abaixa essa arma e venha pra cá Ei amigo, ô, não precisa correr Não precisa você correr Abaixa essa arma e venha pra cá Joga a arma no chão hein Ei amigo, joga a arma no chão hein Joga a arma no chão, não tô brincando Joga no chão, joga no chão Tá, mas daí tu vai me render? Não vou mano, não vou Não vou Joga a arma no chão Joga a arma no chão, cara Joga a arma no chão Achei Agora se afasta Se afasta Aí não tem munição Será que eu não sei quantas munições eu coloquei aqui? Agora aqui tem, tá? Tá bom mano, então não atira E você me avance pra tu ver Vem pra cá Não adianta você correr viado Tua moto tá lá, as coisas tão lá Vem Vem mano, para de atirar aqui Vai ali Aqui é só pra você aprender Tá, agora vai Caminha Caminha velho Caminha Caminha Esbigo Só pra você não correr mais Viado, eu vou te deixar amarrado, tá? Eu vou te deixar amarrado Pra você não fugir mais, tá? Tá mano, tu é fruto Tá, e aí eu vou Eu vou decidir se eu vou deixar você pousar aqui nesse mato ainda, tá? Eu vou pensar no teu caso ainda Tem que parar de ser trouxa Esbigo Tá achando que todo mundo é palhaço? Ficar aguentando o craca de você, mano? Vai Esbigo, caminha mais rápido aí Se não eu vou te pegar mais chumbo, mano Tá sem munição Merda mesmo Ainda bem que eu tenho bolinha aqui no bolso Onde é de você correr, viado? Tô correndo, cara É, mas tentou fugir, pô Fugir porque tuas coisas estão tudo lá Tem sorte de eu não ativar meus fuzil pra te pegar Ativar meus fuzil Você tem muita sorte, tá, irmão, tá? Você tem muita sorte, tá, mano? Eu vou desligar essa câmera aqui Porque agora você vai se fugir comigo Tchau!